Olá, meu nome é Rodrigo Natale, do mercado. O mercado, no longo prazo, ele tende a ser guiado pelo noticiário macroeconômico e microeconômico. São os dados das empresas que fazem, principalmente a gente viu agora, no passado, quão importante foi essas divulgações, o impacto que a gente teve em ações como da Amazon, da Microsoft, da Apple, das grandes techs americanas, como o preço variou de forma agressiva no dia seguinte. Isso é uma coisa razoável de acontecer. Outra coisa são os dados macroeconômicos. A gente está vendo hoje em dia que o fato da inflação americana estar vindo assim, muito esperado, vai causar um movimento de ajuste monetário que torna o nosso futuro muito mais incerto do que ele era há um ano atrás, por exemplo. A gente não sabe o que vai acontecer direito. A gente já teve exemplos na China de como o apeto monetário pode causar movimentos muito grandes nas bolsas e dentro da dinâmica do próprio país. Até no Brasil, desde que a gente começou a subir o juro, muita gente imaginava que a taxa iria para 6%, e a gente está hoje em dia aqui a 10,75%, quase com a certeza que vai para 11,75% e talvez para cima de 12%. E desde que a gente começou o apeto monetário, o mercado no começo, até aqui no Brasil, achou que ia ser uma coisa tranquila e a bolsa fez máxima até depois disso, mas eventualmente acabou caindo aí dos R$ 130 mil para os R$ 100 mil. Era uma correção bastante acentuada. Então, esses índices, esse tipo de dado é o dado que normalmente tem mais peso e tem um impacto mais duradouro e é o que guia os preços. Mas, às vezes, as pessoas mudam a narrativa, eles mudam o foco de atenção. A gente viu isso aqui, por exemplo, no site de setembro. Depois que houve um número muito maior de pessoas na Paulista do que os políticos imaginavam, o mercado abriu um movimento de estresse gigante, a bolsa caiu mais de 5%, e logo depois, e começou aquela briga entre Alexandre de Moraes e Bolsonaro, que depois passou e o mercado voltou a olhar ali o fiscal, olhar a inflação. E a gente está vivendo a mesma coisa agora nos Estados Unidos. As pessoas estão olhando muito de perto qualquer notícia que sai de Ucrânia e Rússia e estão tomando decisões baseadas nisso. A mídia Rússia gosta muito disso, porque ela está na frente e no front da formação dessa notícia e ela consegue capitalizar isso. Quanto mais gente tiver o cônus dado na tela, tem que saber que cada notícia que sai, maior a audiência deles, bom para eles. E também é bom para os políticos em geral, não só para o russo ou para o ucraniano, mas para o político europeu e político americano, excelente tirar um pouco do foco de um problema que eles não têm como resolver, que é a inflação. Eles não vão conseguir resolver esse problema em uma semana ou um mês. Mas se todo mundo estiver olhando para uma outra coisa, olhando para esse conflito, não só ele está ali na frente da atenção popular, falando coisas de líder, dizendo que vai fazer isso, vai fazer aquilo. E isso é uma forma de botar ele em evidência, fazer um papel bastante confortável para um político fazer e muito melhor do que um papel de pedir desculpa pelo que está acontecendo. Então esse hype, essa tensão como um todo, ela vai ser perpetuada pelos políticos e pela mídia pelo maior tempo possível, porque era muito conveniente para os dois, mas uma hora passa. E eu acredito que isso vai passar logo, assim, dado que a gravidade do que está acontecendo no campo micro e macroeconômico. Então, hoje em dia, a gente está vivendo esse mundo onde a dinâmica de preço, ela é baseada no que acabou de sair de conversa entre o presidente ou outro, ou o grupo diplomático, mas logo as coisas voltam a se basear em macroeconomia e microeconomia e não geopolítica bélica e militar. E eu acredito que quando isso acontecer, as pessoas vão descobrir que no ínterim, muitos números ruins na margem saíram da Europa e dos Estados Unidos, e o mercado talvez se confronte com uma realidade não muito agradável. Bom, é isso. Um abraço. Aqui é o Rodrigo Nathalie, do Mercado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí